Paz do Senhor, meus abençoados, estamos aqui com uma série de vídeos provando que os milagres acontecem. No testemunho de hoje, vamos contar o milagre que aconteceu com a irmã Marineide. A irmã Marineide congrega aqui com a gente já há muito tempo. Ela é casada com o irmão Orelhinha. O irmão Orelhinha, como é conhecido, ele não chega a ser um desviado, mas ele está sempre congregando aqui, é amigo da congregação, ajudou, inclusive, na construção do templo da congregação norte, sabe? Cedeu portas, cedeu tijolos, comprou piso, entendeu? A pessoa que está ali caminhando com a gente. Irmão Orelhinha, na verdade, ele não frequenta os cultos devido à sua profissão. Irmão Orelhinha tem uma pequena biqueira, uma biqueira humilde, ali em Heliópolis, meus irmãos. Sim, e trabalha ali vendendo um craquezinho, uma cocaínazinha, entendeu? E é com este dinheiro que ele sustenta a esposa, dois filhos e um cachorro. Pois bem, meus irmãos, Satanás, vendo aquela família ali feliz, louvando a Deus, ficou irritado e resolveu interferir. Sim, Satanás, através de um filho de Jezebel, denunciou o irmão Orelhinha, que, de repente, teve a sua casa invadida por soldados da Polícia Militar de São Paulo. Satanás enviou a polícia na casa do irmão Orelhinha. E a irmã Marineide, vendo ali o inimigo dentro da sua casa, enviado por Satanás. Ah, xarabaiacrediabandolo. Ela dobrou o seu joelho no chão e pediu o livramento daquela perseguição, daquela tribulação. Livra Jesus disso. Ela já estava vendo ali o esposo sendo encarcerado e ela tendo que tocar a biqueira sozinha. Logo ela, que não sabe a diferença entre craque e cocaína. Neste momento, meus irmãos, o milagre acontece. Sim, Jesus, com sua espada de fogo, toca os olhos do soldado da Polícia Militar. Como? Veja bem, meus irmãos. O irmão Orelhinha guardava a sua droga, suas coisinhas ali, em cima da pia, numa sacolinha do Carrefour. E a sacolinha estava ali neste momento. Entendeu? Tinha ali o quê? Umas 10, 20, 200, 300 pedrinhas de craque, coisa assim. Pois o soldado da Polícia Militar não viu a sacolinha. Passou por ela várias vezes. Jesus cegou aqueles policiais. E a irmã Marineide louvou e agradeceu pelo milagre alcançado. O irmão Orelhinha também, como forma de agradecimento, já prometeu que vai comprar o telhado novo da igreja. Aleluia ou desaleluia? Bem, irmãos, novos milagres serão relatados aqui. Se você também vivenciou o milagre, mande aqui nos comentários, que ele será narrado aqui pelo pastor Adério. E vamos em frente, que atrás vem crente. A palavra de Deus diz que veio para salvar o que se havia perdido. E hoje eu estou aqui como pastor evangélico para pregar a palavra. Vocês querem aceitar Jesus hoje? Opa! Aqui é o alvo com Jesus aqui. E vocês que estão ao redor, que vocês possam ver o que eles estão fazendo e fazer em nós também. Amém. Amém.